Salve pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje com um vídeo diferente, geralmente vocês estão acostumados em me ver a tocar. Mas não é só disso que o homem vive. O homem vive também de palavras. Nós somos seres humanos antes de ser músicos, ou aliás, dentro do nosso ser músicos, nós somos impregnados de psicologia, de emoções, de sentimentos, de pensamentos, de medos, de pontos fracos, enfim. E hoje eu quero aqui continuar uma série que tinha começado há um tempo atrás, chama Desvendando Mitos. Eu vou deixar aqui a playlist para vocês poderem acessar e ver também os outros vídeos. E hoje eu quero falar de um assunto que muitas vezes ouvi discutir entre músicos, enfim. Hoje estamos na era da internet, então nós passamos muito tempo do nosso ano, do nosso inteiro ano, fazendo esse movimento com o dedinho, né? Passando vídeos, etc. Ou por prazer ou por trabalho também. E muitas vezes já ouvi essa fala, né? Esse fulano de tal publica um monte de vídeo, coloca um monte de vídeo e é um caçador de like, né? O que significa isso? Que como se quem está publicando vídeos de qualquer assunto, mas falamos de música aqui, falamos de violão, esteja atrás do apreciamento dos outros, né? Dos likes, das visualizações, etc. E tem que ser assim, tem que ser, beleza? Isso é muito importante, mas tem que ver para qual finalidade, né? Todo mundo é ser humano e todo mundo precisa do reconhecimento do outro. Isso faz parte da gente desde criança. A gente procura o reconhecimento do pai, da mãe, dos parentes, dos amigos, né? Então, essa estrutura do reconhecimento é intrinsecamente humana, antropológica, né? É um discurso realmente que a gente poderia escrever capítulos, livros em cima disso. Mas, quando isso vira uma forma de egoísmo, o egoísmo é se fechar em si, o próprio ego, e a gente faz depender a nossa vida somente disso, obviamente nós viramos escravos disso, tá? Então, precisa um equilíbrio dentro dessa dinâmica da internet, dos vídeos, etc. Mas, precisa também saber que nós precisamos hoje em dia disso, para viver, para trabalhar. Gente, o mundo mudou, né? Então, a gente, muitas vezes, escutas aí, falas como Ah, esse fulano músico é um músico muito bom, mas ninguém conhece. E ele não posta nada porque ele não precisa disso, tá? Beleza, se não precisa disso, parabéns. Mas, eu preciso. Muita gente precisa disso. Por quê? Porque poder postar um vídeo na internet, poder postar um vídeo no Facebook, no Instagram, no YouTube, ajuda a gente a alcançar cada vez mais pessoas, fazer contatos, divulgar os nossos trabalhos, ser chamado para eventos. Então, assim, pessoal, hoje estamos no século XXI, o mundo é grande, tem espaço para todo mundo, o mundo é vário, todo mundo pode criar o seu negócio, pode criar a própria onda artística. O mundo hoje é mesclado, é misturado. Nós respiramos, assim, o ar de outros países, aqui no país onde vivemos, cultura de outros países, ouvimos música que estão do outro lado do mundo, todo dia. Podemos ter acesso a tudo, em qualquer momento, por meio do nosso celular, do nosso computador, do nosso iPad, enfim. Então, assim, a gente tem espaço para todo mundo. Então, eu quero convidar você que tem medo de postar, medo de ser taxado como um cara que quer se mostrar, como um cara que está caçando like, como um cara que está atrás de coisa desesperadamente. Cara, esquece isso, deixa os outros falarem o que quiser. A gente precisa trabalhar, precisa de visibilidade. Isso é uma coisa muito importante para a gente, muito. Porque hoje, realmente, esse espaço da menda música virou muito mais democrático do como era antes, de quando não existia internet, que para ser visto era só na TV. E quando não tinha TV, era só presencialmente. Então, assim, você que tem algo para compartilhar com todo mundo, e você sabe que você tem um conteúdo bom para poder mostrar a qualquer nível, iniciante, intermediário, avançado, cara, aposta. Porque essa atuação pode ser de estímulo, de encorajamento para outros que estão pensando em fazer isso. A tua história pode inspirar muitas pessoas. A tua música pode ajudar muitas pessoas. Então, assim, quem está aí só para te julgar, beleza. A gente sabe que nem precisa pensar nessas pessoas, a não ser que um julgamento seja construtivo. Mas você vai sacar na hora isso. Então, esquece isso e foca no fator positivo. Depois acontece que tem alguém que vai gostar do que você postou e alguém que não vai gostar. Mas você fazer depender essa tua escolha só pelo fato que você tem medo que alguém não goste, gente, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, tá? E você também não tem sentido obrigado a todo mundo gostar de você, tá? Então, assim, sempre vai ter alguém que vai te falar com uma coisa, e sempre vai ter alguém que não gosta de você. Mas se você parar de fazer as tuas coisas por causa disso, é difícil. Agora, foca em uma coisa positiva. Vai ser muita gente, muito mais gente que vai gostar de você, do que você está fazendo, respeito às pessoas que não vão gostar. Então, assim, esse vídeo realmente eu estou fazendo com muito amor, com muito carinho. Eu, assim, também estou no meio desse processo todo, acho que todo mundo é uma coisa normal, muito psicológica. Mas a gente precisa se libertar disso, né? E a gente precisa tocar, fazer a nossa música, mostrar o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu também, muitas vezes, recebo muitas críticas, mas são muito mais, muito, muito mais as pessoas que apreciam, que deixam comentários positivos, né? É um sobre não sei quanto que lá escreve, etc. E beleza, ótimo, eu tenho o olhar, acredito, é a maturidade de entender se a pessoa está fazendo um comentário ou uma fala construtiva ou não, né? Corre atrás disso, posta, isso vai ser excepcional para você e a tua vida vai começar a mudar, com certeza, porque isso vai gerar muitas coisas ao redor de você e é isso. Obrigado por, mais uma vez, seguir o canal, comente, compartilhe. Isso ajuda, obviamente, o algoritmo do YouTube a entender que esse tipo de conduto é interessante e ajuda o meu trabalho. Te agradeço muito. Um grande abraço. Até a próxima.